Eu acho que o canhão humano só precisa de uma vadia de verdade É um fato também para você levar o estúdio Você sabe que é um diato Essa é só mais uma história de amor Você sabe Amo tanta nossa relação Fique ao meu lado, não quebre meu coração Esses caras todos falsos, eu tenho você em mãos Eu me lembro dessas drogas várias noites no plantão Eu adoro a sua bunda, seu cabelo e seu batom Seus olhos me pedem sexo quando eu pego na sua mão Meus divas fumando ponta, nós só fumamos pacotes Antes de toda essa grana eu tive que destravar a gloca Eu gosto de sentir sua bunda, por isso que eu empurro forte Eu espero que me amem mesmo quando eu estiver pobre Eu tenho você no meu quarto, eu sou um cara de sorte Com você eu não tô sóbrio, a gente sempre usa mole Sua buceta é mais gostosa que esse xarope pra tosse Vou gozar na sua buceta, eu não vou perguntar se pode A vida que eu levava, amor, eu não preciso te dizer Amor, quando a gente briga, minha mãe manda eu falar com você Princesa, eu tô juntando a grana pra te fuder em um SUV Tenho medo de fazer merda e um dia te perder Garota, eu fico inseguro, mas preciso de você Compramos a nossa casa, nós cada vamos foder Quando eu falo que te amo, eu não tô louco de MD Gás dentro do meu pulmão, tô escrevendo essa pra você Amo tanta nossa relação Fique ao meu lado, não quebre meu coração Esses caras todos falsos, eu tenho você em mãos Eu me lembro dessa droga várias noites no plantão Muito bom, eu tenho você em mãos Tchau, tchau, tchau Tchau, tia, tchau Tchau, tchau Fique ao meu lado, não quebre meu coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti